Música Moçada, química aula 7, continuação de tabela periódica, vamos fazer umas retomadas de tabela periódica e vamos trabalhar em cima da tua apostila, tranquilo? O que eu quero ter? Retomada de tabela periódica lá da aula 6. Tem que lembrar isso, tabela periódica está dividida em linhas e colunas. De novo, linhas são 7, chamadas períodos, chamadas séries. Colunas são 18, chamadas grupos ou famílias. Gente, na aula 6 eu enfatizei os grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Chamei aqueles grupos de representativos. Então esses elementos de fora são os elementos representativos. Os elementos centrais aqui são os elementos chamados de transição externa, porque acabam em D, D de dado. Lembra lá do diagrama. E essas duas linhas horizontais são os elementos de transição interna, porque na realidade eles estariam aqui dentro. Pode ver, tem um quadradinho azul e tem um quadradinho verde. Eles estariam aqui dentro. Por isso que eles são internos. Os elementos internos acabam em F. Desses elementos aqui eu preciso que vocês saibam algumas situações. Tirando a primeira linha horizontal, que só tem dois elementos, o hidrogênio e o hélio, que é uma linha 100% gasosa, todas as outras linhas começam sempre com metal, que é um metal alcalino, todas as outras, tirando a primeira, insisto, que é só gás, começam com metal e acabam num gás. Tá beleza? Então, das sete linhas da tabela, seis começam com metal e acabam com gás e a primeira é totalmente gasosa. Tudo bem? Além disso, eu preciso que você saiba que a grande maioria dos elementos presentes na tabela periódica são metálicos. Tá? E aí a gente vai estudar propriedades dos metais lá na frente quando a gente falar de ligação. Ligação metálica, ligação iônica, etc. Então, eu não vou meter a isso agora. Eu só quero que você lembre que a maioria dos elementos são metálicos. Esses elementos em amarelo aqui, incluindo o polônio, que está em roxo, mas deveria estar em amarelo, são chamados de elementos semimetálicos. Beleza? Então, são elementos semimetálicos o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio, o polônio e o astato. Todos esses elementos são semimetálicos. E aí, o que eles fazem? Eles têm características de metais que estão à sua esquerda e de não metais que estão à sua direita. Os elementos 100% não metálicos são esses em verde ou esses em cor de rosa, roxo. Cor de rosa, vai. Um pink. Esses elementos em verde e esses elementos em pink são os elementos 100% não metálicos. Tranquilo? Então, vamos lá, moçada. Tem que saber isso. Então, tá. Maior parte dos elementos são metálicos. Maior parte dos elementos são metálicos. Os em amarelo são semimetais. Característica metálica, característica não metálica. À sua direita estão os elementos totalmente não metálicos. Beleza? Sussi? Tá. Da tabela ainda, eu quero que vocês saibam algumas coisas. Como a maioria dos elementos é metálico, a maioria dos elementos na tabela é sólido. Poucos elementos na tabela são gasosos. Flúor é gasoso, cloro é gasoso, os gases nobres são gasosos, o hidrogênio é gasoso. A grande maioria dos elementos é metálicos. Dois elementos são líquidos. Dois. O mercúrio, Hg. E o bromo, Br. Só esses são elementos líquidos. Então, isso vira e mexe, cai em prova de vestibular. Puta, qual é o elemento líquido na tabela? Qual é o elemento líquido da tabela? Ou é o mercúrio, que é líquido, tá no termômetro lá, ou o bromo. Tranquilo? Insisto, grande maioria sólida. Esses caras, flúor, cloro, gases nobres e hidrogênio gasosos, mercúrio e bromo líquido. Tranquilo? A tabela também tem um diferencial. A partir do elemento urânio, que tá aqui embaixo, que é o número 92, eu divido ela em elementos chamados trans-urânicos e elementos cis-urânicos. O que acontece com esses elementos trans-urânicos? O que acontece com esses elementos cis-urânicos? Trans é o que vem depois dele. Então, todo mundo que vem depois do urânio é chamado de elemento trans-urânico. Passou do urânio. Elemento cis-urânico é o elemento que vem antes dele. Elementos trans-urânicos e elementos cis-urânicos são normalmente elementos artificiais. São elementos produzidos em laboratório. É difícil você encontrar um elemento deste na natureza. Tranquilo? Beleza? É isso. Não, 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 não.